O Nelson Gonçalves me contava que ele ia fazer um show em tal lugar e tinha o maior sucesso dele, era a volta do Boêmio. Boêmio, aqui me tem de regraço. Esse é o maior sucesso dele. Então, quando ele terminava e deixava para o final, não cantava essa. Cantava tudo que tinha que cantar lá. Quando chegava no final, estava, volta do Boêmio, volta do Boêmio. Aí ele cantou uma vez, num clube isso aí, acabou de cantar. Aí ele falou, bis, 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 de novo, de novo. Ele era meio gago para falar, né? Me dá uma hora, me dá uma hora, me dá uma hora. Aí ele cantou de novo. Cantou pela segunda vez. Acabou, de novo, de novo, de novo, outra vez. Não mandou a vez. E cantou três, quatro, cinco, cantou dez vezes, volta do Boêmio. Aí acabou, não cantava, mata, de novo. Fui embora. Ele está saindo, saindo no salão. Está chegando um, aqueles retardatários, que estão, mas não fica no boteco tomando e perde a hora do show. E vem chegando. E viu ele saindo. Falei, ação. Únvio, canta a volta do Boêmio para mim. O que é, pá? Ele falou, eu cantei dez vezes. Mas eu cheguei agora, pô. Com vocês já acontece isso aí, não? Quando vocês estão pegando o trem, como agora, por exemplo, que vocês estão indo embora daqui do Senhor Brasil. Estamos indo. Vocês vão de trem. Uma pena. A turma deixa você ir embora sem falar do trem, não? Não sei, depende deles aí. No trem das onze, não vão cantar? Se não cantar o trem, não tem cachê, pô. Vamos, tá no trem? Vamos, nós. Vamos, com todo mundo cantando, com o Demônio Zagaru, o trem das onze, o piano de tanto negócio. Só vocês. Não posso ficar em mais um minuto, não posso ficar em mais um minuto. Com você. Se com muito amor, mas não pode ser. Moro em Jassanã, se eu perder esse tempo, sai agora, só se ora. Só amanhã, vem manhã. É você. Moro em Jassanã, se eu perder esse tempo, sai agora, só se eu perder esse tempo, sai agora, só se eu perder esse tempo. Com vocês, palma na mão. E além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou brilho, tenho minha casa pra olhar. Pais, 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 pais Obrigado.